O que é isso? Os cabelos do sovaque, as unhas do pé, te chamei de querida Te ensinei, todos os altos, o reverso da vida e o movimento de hidrolação faz a terra girar Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar Você foi, agora a coisa mais importante já me aconteceu nesse momento em toda a minha vida Um paradoxo, de outro é tese, perfeito, complexo, a teoria da relatividade Um homem é especial, sabe o som, sabe o que sabe a sabiasco, sabe a subia E quem, mas paga a farma, paga a minha soma, paga a minha dança A linda mulher, o som romântico, domingo à tarde E aí, japonês, vai fazer barulho aí Esse é o chavão japonês Vamos pular dessa aí agora pro Boi Tontai Cadê meu acessório? Desliga ele aí agora Meu acessório Ei, seu Bento, o Bento no jantô não almoçou ontem, ele tá pra lá de Bagdad Meu acessório, ó, a produção E o, 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 a produção Produção, o que que tá pindo for tudo aí? Manda arrumar Cadê, rapaz? O, o, o cabeludo viado, cadê o chifre? Ah lá Essa aí, essa aqui, essa música quem fez? Ó, o Boi Tontai? É De minha autonomia Por você sempre é, é? Você faz a letra e a música também, Dinho? Não, eu faço a letra e que ele escreve, que ele tem a letra mais bonitinha A letra também é dele, o cara não empresta O Sábado de Sol, quem fez? É uma banda daqui do Rio, é uma banda cósmica Como é que é o Sábado de Sol? Um trechinho da letra, vai Não precisa cantar inteiro porque eu já sei que Todo japonês com a tecnologia é o que dá Olha a bola Na boca da galera Para aí, deixa eu mostrar um pedaço, ó Vem, Paulo Essa não foi a literinha? Essa já foi toda a música Essa música é a long music Isso aqui